O que você achou, no geral, assim, da maneira como o Palmeiras se comportou dentro do Chelsea? É, eu já vou até aproveitar, né, falando com você aqui, já tem até um superchat, como a gente sempre dá prioridade para superchat, do João Martorelli aqui, mandou uma mensagem para a gente, ele diz, né, torço para o Flamengo e digo, o Palmeiras fez o Mundial extremamente digno e competitivo, não tem o que fazer, são muitos melhores mesmo. A verdade, eu passei por isso recentemente, a verdade, o Flamengo jogou contra o Liverpool, né, na final do Mundial recente, e a verdade é que assim, eu no estádio estava olhando e realmente a impressão que tem é que o Chelsea estava jogando um outro esporte, assim, o Palmeiras, claro, né, naquele estilo dele de se defender, de segurar o jogo, de aproveitar e jogar por uma bola, mas a verdade é que o Chelsea é muito melhor e ficou absolutamente claro quando começou, quando começaram as substituições, né, do Tuchel, o Tuchel começou a fazer substituição, nem colocou o Jorginho em campo e o Palmeiras fez tudo o que pôde e o banco do Palmeiras era inferior, né, mas não dá para dizer que o feito do Palmeiras não é bom, claro, é o segundo melhor time do mundo e tal, fica, como eu disse, até já fazendo o jabá tradicional do meu blog, fica aquele baque forte, afinal todos os palmeirenses gostariam do título, todos os palmeirenses gostariam desse campeonato em cima do Chelsea, não dá para falar que o importante é jogar de igual para igual, não é, o importante é ganhar, mas jogar de igual para igual é um consolo, não é um troféu, não é um título, mas é um consolo, dá para falar que o Palmeiras, se pelo menos pôde fazer aí um jogo parelho, isso para mim não é título, não é nada, mas a verdade é que eu até estava hoje aqui conversando com alguns palmeirenses no hotel e tal, que estava aqui, estou aqui em Dubai, né, muita gente ainda ficou, muita gente ainda vai voltar um pouco mais tarde, algumas manobras aí para fazer a passagem ficar mais barata, né, então voltar logo depois do jogo é muito mais caro, às vezes vale a pena você ficar, né, depois do jogo, e o papo aqui era mais ou menos esse, né, do Palmeiras ter feito o que fez, a torcida foi destaque em todos os jornais da Inglaterra, e, enfim, jogou bem, o Palmeiras tem um time muito inferior ao Chelsea, é verdade, eu fiquei assim, eu já sabia que o Kanté jogava muita bola, mas o que eu vi no campo ontem era piada, assim, eu estava conversando com meus amigos, assim, o que o Kanté jogou de bola, ele estava assim, primeiro que ele estava em absolutamente todos os lugares do campo, estava na esquerda, estava na direita, estava no centro, estava na trás, estava na frente, pelo amor de Deus, era uma loucura o que ele corre, o ritmo que ele tem, e, segundo a eficiência dele em distribuição de bola, o Palmeiras, no primeiro tempo, deixava um pouco o Thiago Silva sair jogando, e depois, no segundo tempo, o Thiago Silva parou de fazer essa jogada, e deixou mais com o Kanté, então o Palmeiras deixava o Kanté chegar mais na intermediária, e, assim, é uma loucura o que ele acertava de bola, o que o Thiago Silva acertava de bola, então, assim, muito superior, mas é isso, assim, não dá para falar que isso é um troféu, não dá para falar que isso é uma taça, né, falar, ah, pelo menos jogamos de igual para igual, acho que isso não é o suficiente, mas é uma parte aí da história, a verdade é que, assim, né, para quem joga videogame, para quem está com a gente aqui na live, quando você pega um videogame e joga muito tempo na categoria média, chega uma hora que você começa a ganhar do computador na categoria média, você ganha, 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 e aí, na hora que você joga no nível difícil, você começa a perder, 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 e só depois de um tempo você consegue ganhar de novo, e a verdade é que quando a gente joga aqui no Brasil, você joga sempre no nível médio ali, às vezes baixo, dependendo do adversário, e aí quando pega um cara, assim, né, um adversário mais forte dessa forma, fica muito difícil, e os brasileiros, os sul-americanos, de uma forma geral, não estão acostumados a jogar com o time num nível superior, assim, né, então, eu acho que falta um pouco disso, falta aquela história de que, assim, quando vários brasileiros demoravam muito a ganhar Libertadores, né, falavam assim, pô, tem que ficar muito tempo jogando a Libertadores para se acostumar e tal, seria mais ou menos isso, eu acho que vai ter que ter os brasileiros, bom, nos últimos anos não ganhou, né, então, os brasileiros deveriam aí jogar muito tempo o Mundial para se acostumar, para olhar para o lado, ver o Kanté, ver o Jorginho, ver o Mendino, no gol, o melhor goleiro do mundo, ver o Tucho, o melhor técnico do mundo, e não se assustar, a verdade é que os brasileiros, os sul-americanos, de uma forma geral, não têm essa oportunidade, então, fica muito difícil.